Muitas vezes, quando falamos de cientistas, logo vem à mente Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, mas afinal, quem são os cientistas que estudam o cérebro? Você já deve ter ouvido a expressão, de tanto pensar está queimando os neurônios, certo? Sabemos que o nosso cérebro é composto por bilhões de neurônios, mas quem foram os primeiros desbravadores a estudá-lo como conhecemos hoje? A neurociência é um campo de estudo relativamente novo, mas o que não faltam são mentes brilhantes. Vamos conhecer algumas? Vamos começar com Golgi, ou melhor, Camillo Golgi, um médico italiano que se interessou por histologia, a área que estuda os tecidos biológicos. Golgi foi anatomista, médico, patologista e um grande neurocientista, sendo mais conhecido pelo descobrimento do complexo de Golgi, uma estrutura de células eucarióticas muito importante para o organismo dos seres vivos. Ele também foi responsável por um método de coloração com nitrato de prata, que ele usou para identificar células e as suas características, como por exemplo, os neurônios e seus dendritos. Com isso, Golgi deu um grande passo ao formular a hipótese de que os neurônios seriam as unidades estruturais básicas do sistema nervoso. E foi por esse motivo que ele ganhou um Nobel de Fisiologia, junto com outro neurocientista importante, Ramon Icarral. Vamos falar dele? O espanhol Santiago Ramon Icarral foi um médico e histologista. Na infância, ele gostava de artes, mas acabou cursando medicina na Universidade de Saracossa, onde seu pai era professor de anatomia. Ele publicou muitos trabalhos e mais de 100 artigos científicos sobre a estrutura do sistema nervoso. Principalmente, sobre o cérebro e a medula espinhal. Usando o método de Golgi, ele postulou que o sistema nervoso era composto por bilhões de neurônios que se comunicavam através de ligações especializadas, que nós chamamos de sinapses. Até hoje, Santiago Ramon Icarral é considerado o pai da neurociência moderna. Esses são alguns de seus desenhos. No fim, ele era mesmo um artista, não acham? Bom, que tal agora a gente conhecer alguns neurocientistas brasileiros? Miguel Nicolelis é um neurocientista brasileiro conhecido pelo seu projeto Exoesqueleto, Exoesqueleto, que foi utilizado na abertura da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, por um paciente que deu o chute original. Vocês lembram? Ele é formado pela Faculdade de Medicina da USP e fez doutorado no Instituto de Ciências Biomédicas, também na USP. Atualmente, ele atua como professor de Neurobiologia e Engenharia Biomédica, pesquisador e co-diretor do Centro de Neuroengenharia na Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Nicolelis tornou-se referência mundial na pesquisa de neuropróteses, que envolve robótica e neurofisiologia, visando desenvolver próteses que permitam reabilitar pacientes que sofrem de paralisia em alguma parte do corpo. Junto com a sua equipe, possui um projeto chamado Andar de Novo, e por meio da interface Cérebro Computadores, desenvolve próteses neurais através de implantes no cérebro desses pacientes e um traje robótico, que ajuda a dar movimento. Fantástico, não? Calma, sentiu falta de uma mulher neurocientista? Conheça a Suzana Herculano Rousel, a primeira brasileira a falar na Conferência Internacional TED Global. Ela se formou em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado nos Estados Unidos, doutorado na França e pós-doutorado na Alemanha, todos em neurociência. De volta ao Brasil, ela se dedicou à divulgação científica, criando o site Cérebro Nosso de Cada Dia, como uma forma de tornar a ciência acessível para o público em geral. Você já se perguntou quantos neurônios o seu cérebro tem? Suzana foi a autora da pesquisa que contou o número de neurônios que o cérebro humano possui, através de um método chamado Sopa Cerebral. E aí, quantos neurônios você pensou? A resposta correta é 86 bilhões. Além dessa descoberta, Suzana trabalha com a hipótese de que a invenção do cozimento de alimentos pelos nossos antepassados permitiu aos seres humanos desenvolverem um maior cérebro entre os primatas, pois o alimento cozido produz mais energia metabólica. O que você achou? Agora, gostaríamos de homenagear três grandes neurocientistas que faleceram no último ano e cujas jornadas contribuíram muito para o avanço da neurociência no Brasil. Ivan Esquerdo nasceu na Argentina, mas foi naturalizado brasileiro. Foi um dos pioneiros nos estudos sobre a neurobiologia da memória e aprendizado. Médico e doutor em medicina, trabalhou por mais de 20 anos no Centro de Memória da UFRGS e depois tornou-se professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, continuando suas pesquisas. Recebeu mais de 60 prêmios e distinções nacionais e internacionais. Ivan Esquerdo fez diversas contribuições-chave para entender os mecanismos celulares do cérebro sobre o armazenamento e a recuperação da memória, como elas são formadas, recuperadas, persistidas e extintas em cérebros de mamíferos, além de sugerir diferenças biológicas entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Ângelo Barbosa Monteiro Machado, médico e doutor em medicina, criou o Laboratório de Neurobiologia e o Centro de Microscopia Eletrônica da UFMG. Entre suas descobertas mais relevantes está a mudança do conceito a respeito do sistema nervoso autônomo sobre a formação de vesículas sinápticas de noradrenalina. Além disso, ele escreveu mais de 50 livros, a maioria para crianças e adolescentes. Dentre eles, destacamos o livro Neuroanatomia Funcional, um dos mais utilizados nos cursos de graduação do nosso país. Jarbas Arruda Bauer, dentista e doutor em ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, foi professor do Departamento de Histologia e Embriologia do mesmo instituto. Dedicou sua pesquisa ao estudo do sistema trigeminal, que corresponde ao nervo trigêmeo e suas vias trigeminais do sistema nervoso central, responsáveis pelo controle central da mastigação. Olha só como a neurociência estuda estruturas que estão relacionadas com todo o nosso corpo. Incrível, não? Estes foram apenas alguns neurocientistas que contribuíram para o conhecimento do nosso cérebro. E nós, também neurocientistas, agradecemos por todo o engajamento deles e de tantos outros que nos estimulam a cada dia a continuar desvendando o sistema nervoso. Legenda Adriana Zanotto